Gente, o governo aqui de Mato Grosso do Sul suspendeu o ensino híbrido e determinou a volta das aulas remotas, viu, nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira. A decisão, ela foi tomada por conta do aumento dos casos de covid, por conta do aumento de casos de morte também, devido à falta de leitos nos hospitais aqui de Mato Grosso do Sul, né? O anúncio foi feito ontem à tarde pelo governador Reinaldo Azambuja. Então existe uma recomendação da área de saúde, recebi esse documento, analisamos conjuntamente com a equipe, é muito mais prudente nós mantermos as aulas remotas, as aulas remotas funcionaram durante esse ano aí, nós estávamos todos programados para uma volta presencial, inclusive entregamos equipamentos, material de proteção pessoal aos alunos, mas nesse momento, por recomendação do nosso comitê de saúde, nós vamos manter as aulas remotas. Então a partir de amanhã, aulas remotas na rede estadual de ensino. As aulas na rede estadual foram retomadas dia 1º de março de maneira híbrida em algumas unidades. E a previsão era de que o ensino presencial voltasse em abril, mas por conta da atual situação da pandemia no estado, o governo decidiu manter o ensino remoto, como ocorreu no ano passado, desde o início da pandemia. Esta foi uma semana de acolhimento para muitos alunos das escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Na escola Jomap, por exemplo, alunos foram recebidos pela direção e pelos professores, mas a partir desta quarta-feira, voltarão a estudar de maneira remota. Duas semanas, né, para a gente receber os alunos, passar as orientações de como vão ser as aulas remotas, dar acesso ao e-mail institucional, dar acesso ao Classroom, tirar as dúvidas, entregar o kit de biossegurança, pegar telefone, verificar quem tem acesso à internet, quem não tem, quem tem celular, quem não tem. Fazer uma acolhida e se colocar à disposição, né, porque nós estamos aqui para atendê-los, tirar dúvida, orientar em alguma situação assim. Então, foram duas semanas, né, está terminando essa semana essa acolhida. Então, assim, nossa escola, por exemplo, ela tem 800 alunos no período da manhã. Por dia, nós estamos atendendo 70 alunos. Então, a gente, com todo cuidado, assim, porque ano passado a gente não teve esse momento. E como a gente sabe que vai ficar remoto, a gente já está com o Classroom já montado, os alunos já estão recebendo atividade pelo Classroom. Agora, os professores já vão começar a dar a aula online. Então, essas duas semanas foram semanas de preparação, de acolhimento, de escuta e de orientar. Porque nós estamos apostando nos alunos também para eles chegarem em casa e falarem, ó, usa máscara, ó, não vai para a festa, porque eles querem voltar, né. De acordo com a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, apesar da pandemia e do distanciamento dos alunos das salas de aula, não houve desistência de estudantes e novas turmas foram formadas neste ano. Nós não tivemos desistência de alunos, ao contrário. Nós tivemos que abrir mais quatro sextos anos. Isso me surpreendeu e surpreendeu também a equipe da Secretaria de Educação, né, que onde já se viu, é a gente ter esse número de alunos elevados. E também o ensino médio, houve muita procura. Então, a gente teve que fazer toda essa dinâmica, né, para atender nossos alunos.